Olá, super bom dia pra todo mundo! Aqui é a Ana do Orquidário das Pedras. Hoje eu tô gravando pra vocês porque muitas pessoas sabem que a gente acaba... As plantas que estão precisando de um cuidado especial, um cuidado individual, a gente acaba descartando ou doando pra alguma pessoa, algum cliente ou algum amigo nosso. Então essa planta aqui, ela tá precisando de cuidados especiais, olha. Ela tá bem torcerada, tá vendo aqui? Tá bem torcerada, tá bem enraizada. Essa planta tá com a gente, é uma catleia, ela tá com a gente mais ou menos uns sete anos. E aqui no nosso viveiro de produção, a gente trata todas as plantas de maneira coletiva. A gente rega a bancada inteira, a gente aduba a bancada inteira. Quando a planta precisa de um cuidado especial, a gente não tem condições de cuidar. Então hoje a gente tá doando essa planta pra alguém, tá? Ela tá com algumas manchas na folha, no vegetal. E o primeiro que aparecer lá na nossa loja, que fica em Dayatuba, no interior de São Paulo, eu vou passar aqui o endereço no vídeo, ganha essa planta pra levar lá pra cuidar no seu orquidário, tá ok? Por favor, não peçam pra eu reservar, porque eu não vou reservar. O primeiro que chegar, leva, tá bom? Ela tá super bonita. A gente tá na rua Pedro de Toledo, 1678, no Jardim Dom Bosco, em Dayatuba, São Paulo. Qualquer coisa, dá uma ligada na loja também, pra saber se a planta ainda tá lá, pra não dar a viagem perdida, tá bom? Super beijo pra todo mundo, muito obrigada!